Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio, acompanhou o presidente Lula na inauguração da linha de produção brasileira do caça F-39 Gripen no estado de São Paulo. A aeronave é resultado de uma parceria entre a FAB e a empresa sueca Saab para a aquisição de 36 unidades que ampliarão a capacidade de defesa aérea do país. Dessas, 15 serão produzidas na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto. A iniciativa alavanca a indústria de defesa nacional por meio de programa de transferência de tecnologia e gera cerca de 13 mil empregos diretos e indiretos. Em cerimônia alusiva ao Dia da Vitória no Rio de Janeiro, o ministro José Múcio homenageou 183 instituições A data, que marca o término oficial da Segunda Guerra Mundial, é comemorada anualmente em memória ao sacrifício de soldados e civis pela paz e pela democracia entre as nações. Em apoio ao Ministério dos Povos Indígenas, a defesa transporta cerca de 258 toneladas de alimentos para o enfrentamento da crise Yanomami em Roraima. A ação, realizada pelas Forças Armadas, integra a força-tarefa do governo federal no território indígena. Até o momento, os militares já transportaram cerca de 460 toneladas de alimentos, medicamentos e outros suprimentos. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto